Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Não pode ser ciumenta sim, bombol, bombol, não pode ser ciumenta, não, bombol, não pode ser ciumenta com a mana, para aí, chega, chega as duas Deixa o time vir aqui um pouquinho Larga teu irmão, bombol, não judia dela, deixa de ser ciumenta Que coisa séria, bombol, vem, vem aqui no pai Vem, bombol, vem Vem, bombol, larga teu irmão, bombol Deixa, bombol, não faça isso, bombol, deixa aqui, me vim aqui um pouquinho, não bloqueie a passagem dela, bombol Vem, deixa aqui me vim, não bloqueia, tá, vem, vem aqui minha, vem, busca lá papai, vai, busca lá papai Traz, traz, bombol, bombol, solta aqui me Solta ela, não segura tua irmã, bombol, mas que coisa séria, que ciumeira, não deixa a Kimi andar Kimi, vai lá buscar para o pai um brinquedinho, busca, busca Kimi, deixa a bombol aqui me buscar para o pai Que bom, bombol, deixa, bombol, deixa, deixa a Kimi lá buscar, busca lá Mas que coisa séria, né Kimi, a bombol não deixa, tu quer brincar com o pai, a bombol não deixa Solta, bombol, deixa a Kimi, passa Que coisa séria, que ciumeira, que ciumeira, solta, vem, vamos, solta ela Chega, chega as duas manas brigando Coisa feia, não pode, quieta, quieta as duas brigando, que ciumeira, que ciumenta Fica aqui, bombol, quieta, quietinha, bombol Bombol, quietinha, não é para brigar com a mana Para a sua brabeza, deita aqui no pai, fica quietinha Pronto, deita aqui no pai, deita, pronto, calma Para de brigar com a mana, para, para de ciumeira, que coisa Meu pai do céu, deixa a mana quieta um pouquinho, porque estão brigando tanto Pronto 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 Pronto